Fala filha, nada linda! Você que adora um jogo bacana de aventura, jogo bonito, jogo formoso, um RPG bacana onde você tem monstrinhos e você usa eles para batalhar e avançar na história. Esse vídeo de hoje é dedicado ao Beasts, o jogo que tá saindo agora mesmo pro Nintendo Switch logo logo tá na Steam e que eu quero mostrar o comecinho desse jogo bastante promissor. Já fica aqui o meu agradecimento também ao Beasts por patrocinar esse vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça, o link pra você comprar o Beasts no Nintendo Switch tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link no comentário fixado. Lembrando que logo logo ele sai pra Steam também. E fica com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Enfim, chega de enrolação e vamos direto pro que interessa. Bora pro vídeo! Meus amigos, sejam bem-vindos a Beasts. Olha que bonitinho esse bichinho aqui, mano, eu já quero pra mim. Vou começar um novo jogo e trazer essa aventura em primeira mão pra vocês, tá? Como é um RPG, tem um pouco de diálogo, vou tentar resumir ele pra vocês aqui porque eu quero mostrar as batalhas, mano. Eu quero mostrar o... Seja bem-vindo ao mundo de Beasts. Pessoas e Beasts vivem juntas em eterna harmonia. Harmonia, né? Harmonia não existe. Treinadores poderosos de Beasts cuidam de tudo e deixam tudo em paz, né? Garante que esteja tudo na mais tremenda paz. E aqui começa a ser contada a nossa história, onde a gente acaba de passar nos exames teóricos depois de muito tempo de trabalho duro na academia de Beasts, provavelmente, né? Olha só eu ali me formando. Que da hora, mano! E agora nós temos o último e mais presunçoso obstáculo, que é a sessão prática dos exames de graduação da academia. Na verdade, a gente ainda não tá formado, provavelmente, né? Eu não entendi muito bem, mas é o nosso trabalho agora encontrar a Beastmaster de Darian e trazer ela segura para a vila. Aparentemente é uma treinadora que sumiu e a gente vai ter que encontrar o paradelo dela e trazer ela para a nossa vila. Aqui na vila moram pessoas de muito bom coração, vários Beasts e o seu maior desafio de todos. Boa sorte! O nosso nome é Journeyman, é o garoto da jornada. Parabéns por passar no exame e tudo mais. Volte para o hall principal após completar o seu exame para receber a sua insígnia, né? Não se esqueça que enquanto viaja, a coisa mais importante entre Beasts e pessoas são as suas conexões. Beleza! Olha! Caramba, bem bacana que é o nosso avatar que anda. A gente movimenta ele, tem uma mochilinha. E isso aqui é o maior sinônimo de RPG, mano. Tá ligado aquele joguinho de tabuleiro que você tem o avatarzinho do seu personagem, você vai movendo ele? Dá uma sensação gostosa demais de jogar isso aqui. Os desenhos são maravilhosos, né? Parece que é tudo desenhado à mão, coisa mais linda do mundo, mano. A primeira missão é falar rapidinho com os moradores aqui da vila, tá? Como eu tenho um pouco de conhecimento do jogo, eu já vou falar pra vocês. Essa é a Elma e ela pode curar os nossos Beasts. Se a gente vier com eles, por enquanto a gente tem só... Tá, ele fala do tutorial aqui. A gente tem só o Alienmon, que é esse bichinho aqui bem bacana, parece um gatinho com uma cauda. E aparentemente essa cauda deve dar um tabef na cara das pessoas. Aqui é a nossa mochila, nós só temos feijões de soja, né? Apenas duas comidinhas pra gente se curar ao longo do caminho. Esse cara é como se fosse o ferreiro. Ele ajuda a gente a melhorar as nossas armas, enfim. Aqui, ó, vocês estão percebendo que eu tô perguntando pra eles da Beastmaster, né? Da treinadora de Beasts aqui. E todos eles falando que não tem informação, que não sabe onde ela foi parar. E ao mesmo tempo se apresentando. Aqui é como se fosse um mercadinho, tá, ó? A gente pode usar as moedas que a gente vai ganhando pra comprar as paradinhas. Cada uma tem as suas utilidades em nossa jornada. Por fim, nós temos aqui a Riley. E aqui ela pode ajudar os nossos Beasts a subir de level e tudo mais, ok? É isso, falamos com todo mundo. Agora nós temos um velhinho pra conversar e ele vai falar pra gente quais são as nossas primeiras quests aqui que a gente tem que fazer. Como alguém que está tentando graduar na Academia de Beasts e se tornar um treinador poderoso. Ele fala que tem uma pilha de pedras e que a gente tem que tirar algumas delas pra gente poder avançar pelo caminho. E ele falou que a treinadora costumava treinar pra lá, entendeu? Então é isso, a gente começa subindo por aqui. Subindo na parte de cima da vila, né? O que é um grande pilonazão, subir pra cima, não existe subir pra baixo. E estamos pela primeira vez fora da vila e meio que sozinhos, né? E o fato interessante é que agora a gente tem a picareta e a gente pode clicar aqui, ó. E pegar o ferro, né? O Iron ali pra gente poder levar pra ele pra gente poder continuar na nossa missão e avançar na parada. Temos esse carinha pra conversar aqui que é o Helmut. E ele meio que dá um tutorial pra gente explicando como é que funciona. Eu vou pular porque eu vou explicar pra vocês como é que funciona a parada do tutorial, tá? E ó, você vai falar, esse matinho não acontece nada? Sim! Acontecem encontros com outras criaturas. E é isso, os Beasts desafiaram você e seu time pra luta. Combine três ou mais pedras da mesma cor verticalmente e horizontalmente pra preencher a energia do seu Beast e carregar as habilidades deles, que são da mesma cor. Então, o que que acontece? A gente tem várias cores aqui e nenhuma delas me interessa a não ser o verde. Pra eu poder somar minha habilidade e dar uma lapadona no meu inimigo. Eu ataco dessa forma e eu tenho o meu ataque básico, que é basicamente essas pedras aqui, ó. Coloquei aqui. Pláu, atacou. Eu tenho a defesa e eu tenho o meu coração. É tipo um Battle Royale, por exemplo, Fortnite. Você tem um escudinho e você tem a vida. A vida você não preenche o escudinho, ele vai preenchendo ao longo das rodadas. Como que você pode jogar mais turnos? Fazendo combinações de quatro pedras, independente se você tem o ataque ou não. Ou fazendo um combo, né? Quando você faz um e depois faz outro. Por exemplo, aqui o amarelo, ó. Fiz aqui, ganhei um turno extra. É isso, tá suave, tá bacana. Aí o que que eu posso fazer agora? Vim aqui e ataco ele com esse turno extra que eu ganhei. Ele tem um ataque especial. Ele juntou as pedras vermelhas e se hilou. Então o ataque especial dele é basicamente esse aqui, ó. Tá vendo? De cura. Eu não consigo ver porque eu não tenho ele pra mim, né? Na minha equipe. Mas é isso, vamos continuar atacando. Agora eu tô tirando o dano, de fato, da vida dele, né? Antes eu tava atacando só o escudo. Ó, eu vou ter um turno extra aqui também, como eu fiz o combo. E a meta é tentar somar sempre essas três pedras aqui. Porque eu preciso de muita pedra verde pra atacar. Isso acaba sendo meio ruim, entendeu? Vou tentar sempre juntar as três pedras. Ele vai somar agora, tá vendo? E vai me atacar, ó. Deu a lapadinha, ganhou um turno extra. Tô com 25 de 35. Meu escudo já foi pro Beleléu. Eu vou só terminar mostrando a parada verde pra vocês, ó. Somou a paradinha verde. Somou três aqui, entendeu? Quanto maior for o combo e mais vezes você for fazendo, mais rápido você dá o seu ataque. Eu vou fazer aqui, ó. Por exemplo. Não é possível que eu não ganhe um turno extra. Eu fiz um mega combo, véi. Mas tudo bem, eu mato ele agora, ó. Faço aqui o ataque. Quer dizer, eu acho que ainda não matei não. Ficou com um pouquinho de vida. Ficou com 10 de vida, mano. Ok, agora eu dou um mega ataque nele. Não é possível. Tirei 40, tá vendo? As pedras de ataque, quanto mais você somar, mais dano você dá nele também. Eu consegui dar 40 de dano. E é isso. Ganha as paradinhas, dinheiro e poeira também, que com certeza vai ser útil lá na frente. Aqui a gente tem uns baúzinhos que a gente pode abrir, ó. Veio dinheiro e feijãozinho. O nosso machado tá nas últimas, a gente gastou ele. Então o que a gente tem que fazer, ó. A gente tá com o machado meio mequetrefe, tá vendo? A usabilidade dele tá em zero. E a gente tem o nosso bichinho meio ruim. O escudo dele regenera depois da batalha, mas a vida não. Então basicamente o que a gente tem que fazer? Voltar lá pra moça curar ele, né, dar a comidinha. E levar no ferreiro pra ele melhorar também o nosso machado. E a gente ficar poderoso pra gente poder continuar as nossas aventuras aqui pra frente. Agora a gente tem mais uma quest do Lucas pra gente avançar e falar com. Eu acho que é a Lynn, deve ser a filha dele. Que tá lá no Rock Plateau. Aqui a gente tem o mapinha da vila. E saindo, a gente tem o mapa geral, se liga só. O Rock Plateau fica pra cá, ó. Aqui a gente tem a passagem liberada, né, como o cara prometeu pra gente. Ó, tava andando por aí, encontrei uma batalha. E tem dois inimigos, eles são level 8 e level 5. Eu não vou enfrentar eles, então eu tenho essa opção aqui, ó. De dar o sebo nas canelas, meus amigos. Simplesmente fugir e não enfrentar, entendeu? Bom, tô chegando aqui em Rock Plateau. Encontrei quem? O Kurt. Aí ele fala, ah, a natureza não é legal. Olha só pra isso. Às vezes eu fico aqui de bobeira e tudo mais, mas eu tô com fome. Você traz alguma coisa pra eu comer? É o que ele pediu. Ah, ele tá pedindo 10 feijões de soja. Eu não tenho tudo isso, né? Eu tenho 4. Por enquanto eu não consigo levar pra ele. Vindo aqui pra baixo e subindo, nós temos quem? Olha, a menina mal encarada que é a Lynn. Você de novo? Não é só porque eu perdi pra aquele treinador estranho, que significa que eu sou uma menina fofinha, não. Me deixe sozinha. Eu já tive muita coisa ruim acontecendo com meu pai. Enfim, lá 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 lá. Aí ele pergunta um pouco mais do pai dela e ela conta a história e ela dá pra gente 3 pedrinhas. Essas pedrinhas são muito importantes. Basicamente, essas pedras permitem que a gente capture essas beasties no nosso inventário e façam parte do nosso time. Ela dá um detalhe muito importante que a gente consegue capturar com mais facilidade quando eles estão cansados. Então é isso. Alguma semelhança com algum outro jogo? Eu não sei. Eu vou tentar enfrentar um que seja um pouco mais de boa pra batalhar e que eu consiga capturar e que o ataque dele seja mais tranquilo também de usar. Porque esses com ataque 9, 10 é complicado demais. Bom, eu encontrei o bichinho elétrico. Tá na capa do jogo, inclusive o Zapster. O Zap, Zap, Zap. Nível de habilidade 33. Eu vou tentar capturar ele. Vamos ver se vai rolar. Olha, ele ficou com 19. Eu vou usar, mano. Porque qualquer ataque que eu der nele vai causar 24 de dano. Ele tá sem escudo, tá sem nada. Peguei a pedrinha. Conectei. Tá lá! Boa! Zapster agora faz parte do nosso time, meu irmão. Muito bom! Olha só, ganhamos um new beastie. Pessoal, eu voltei pra vila, eu só queria mostrar pra vocês como é que faz pra gente subir de level, enfim, ó. A gente usa uma pedrinha especial aqui, que a gente ganhou, inclusive, do cara aqui da vila, do pai da menina. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a habilidade desse carinha aqui, ó. De 33 pra 39. Gastei a moedinha e é isso. Do nível 2 ele foi pro nível 3. Cada coisa que você aumenta aqui, ele vai subindo de nível, entendeu? Então esse é nível 7 e esse é nível 3. Bom, agora que eu tô com os dois aqui, eu quero só mostrar pra vocês como funciona a habilidade especial. Basicamente, na sua vez de ataque, você faz as orbs, enche e posso usar. É a vez dele, tudo bem. E agora na minha vez, eu posso usar, eu sei que ele vai dar 39 de dano. Apertou, blau. Ah, eu acho que ele é forte contra raio. E aí não tirou tanto assim de dano. Tirou 20 de dano. Tá bom, pelo nível dele, tá ótimo na real. E é isso, ó. Usa o ataque especial nele, vai cair, tá com 2 de vida. Nice demais, trabalha em equipe. Cada um atacando, defendendo, tem escudo, escudo regenera. Bem tranquilo e bem gostoso de jogar esse jogo, mano. Tô surpreso, de verdade. Bom, nesse meio tempo eu consegui o tal dos feijões e soja, tá? Eu peguei as minhas moedas e comprei na loja e trouxe pra ele. E ele falou que ele tava com um dos bichos dele, que ele não tava mais aguentando ficar com o bicho. E se eu queria ele, que é basicamente isso aqui, ó. Ele precisa de um só, uma orbe só. O ataque dele é fadiga. E essa fadiga aqui basicamente reseta as orbes do inimigo. Isso é muito bom, mano. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou só capturar mais um aqui pra gente tentar ficar com 4. Ficar com um squad meio que completo. E a gente encerra esse tutorial. Ó, esse aqui seria ótimo pra tentar capturar, hein. Tem um lance muito importante também, que é a questão da ordem de ataque. Esse sempre vai atacar primeiro. Esse sempre vai carregar... É, esse vai carregar primeiro o ataque dele. Esse, o dele. E depois esse aqui, entendeu? Então, assim, eu usei o azul e ele carregou esse. Se eu tivesse trocado a ordem, carregaria primeiro desse carinha aqui. Bom, é isso. Ele tá miado com 6 de vida. Vou jogar a pedra nele. Provavelmente vai capturar. Tá com 6 de vida. E é isso. Temos com mais um beast. Provavelmente agora a equipe completa. Se eu não me engano, são 4. Pelo menos cabe ali no espacinho. Ah, e nós pegamos um druke. O druke era o que a gente precisava levar pra menina aqui, ó. Pra Lin. Caramba. Eu tava andando por aí e encontrei um bicho muito forte, mano. Pô, que tristeza. Não dá pra capturar. Vamos matar então. Vamos ver o que acontece. Ah, eu ganho o Amber. E ela parece que gostou da gente. Mas ela não... Ela se uniu ao nosso time, meu irmão. Ah, rapaz. Nós vai detonar a Lin, véi. É que eu cortei na edição, mas basicamente a gente trouxe pra ela. E ela quer batalhar com a gente contra o bicho que a gente acabou de dar pra ela, o druke. Mano, ela tá ferrada, véi. Mas ela tá muito ferrada. Se liga quanto que dá o meu gatinho dar de dano nela. Oi, tem... Foi uma lapada só. Uma lapada só, meu irmão. Tchau. Vapo. Acabou tudo. Tá dominado. Tchau. Valeu. Trouxa. Tá lá. Tá prula. Houve uma explosão perto daqui, mano. E a nossa missão agora é continuar e explorar pela floresta. Mas não sou eu que vou fazer isso, e sim você quando comprar e continuar da onde eu parei em Beasts. E é isso, meus amigos. Esse foi Beasts, um jogo muito bacana. Eu joguei com vocês aí praticamente uma meia hora de jogatina. E se você tem um Nintendo Switch, corre agora mesmo no primeiro link da descrição garantir a sua cópia. Ou se você só tem um PC, logo, logo tá na Steam, você pode jogar também e se divertir. Bom, é isso. Enquanto a tela tá borrada, como sempre, eu vou deixar videozinhos e playlists pra vocês. E os botões do vacilão do canal e do canal de lives pra vocês se inscreverem por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, xalabaias, e tchau.